Fala aí Alfredão, fala Jéssica, mais uma questão Enem que pegou muita gente aqui ó 2,4 de toco, poxa Bilbil, é coisa demais, é sim Mas a gente tá aqui pra resolver essa pane, vamos junto? Roda essa vinheta meu querido Top demais essa questão, quem me conhece sabe eu sou suspeito a falar sobre metabolismo energético, adoro Vamos lá, vamos trabalhar Essa questão diz assim ó, o 2,4 de nitrofenol DNP Eu preciso saber o que é esse cara, não, 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 ele inventa os nomes lá E a gente só tem que aceitar o que ele tá falando Vê lá, é conhecido como desacoplador Aqui você tem que saber Desacoplador O que é que um desacoplador faz? Ele aumenta a velocidade do fluxo de elétrons na cadeia respiratória Beleza? Só que qual é o objetivo de um desacoplador? Aumentar o fluxo de elétrons Mas ele tem um probleminha Ele não promove a produção de energia Beleza? Ele garante que a respiração celular se mantenha Ocorrendo lá, o consumo de glicose, tudo normal Só que a diferença é que ele não vai produzir ATP Bilbil, qual é o objetivo disso? O objetivo é fazer com que a reação mantenha ocorrendo Não pra produzir energia, mas sim pra produzir calor Beleza? Mantendo o consumo de glicose aí Vamos ver o que é que a questão tá falando Desacoplador da cadeia elétrica Cadeia de elétrons na mitocôndria E apresenta um efeito emagrecedor Opa! Acabamos de falar em parte sobre isso Se eu mantenho o consumo alto de glicose Pra manter a respiração ocorrendo Minha concentração de glicose Tende a fazer o que? Diminuir Então olha o que tá acontecendo Eu estou mantendo um alto consumo Um alto consumo de glicose E isso vai fazer com que a concentração de glicose Diminua Se eu diminuir a concentração de glicose no meu organismo O que é que acontece? Eu vou acionar os lipídios Então uma vez que eu inicio a utilização agora do lipídio Ó, eu vou aumentar consumo de lipídio Se eu aumento o consumo de lipídio Não é o meu objetivo emagrecer? Deu pra entender a parada? Então o desacoplador garante isso aqui ó Acontecendo Beleza? Aumento o consumo de glicose Pra que eu venha a consumir o que? Os lipídios Beleza Contudo Por ser perigoso E pela ocorrência de casos letais Seu uso como medicamento É proibido em diversos países Inclusive o Brasil Na mitocôndria Essa substância captura No espaço intermembrana Prótons H+, Provenientes da atividade de proteínas Da cadeia respiratória Retornando hoje Para a matriz mitocondrial Lembre-se Aqui está a membrana Membrana externa E a membrana interna Tudo bem? Ocorre o fluxo De hidrogênio Pra cá ó Beleza? Ele ocorre nesse sentido E aqui na membrana Interna Que está a cadeia respiratória Onde ocorre o fluxo de elétron Ele está dizendo que Na mitocôndria Essa substância captura No espaço intermembrana Olha lá No espaço intermembrana Os prótons de H+, Provenientes da cadeia respiratória Retornando hoje Para a matriz Então é o que ele está falando Ele está dizendo que Ele pega esse hidrogênio Que estava aí E joga ele de volta Aqui para dentro Beleza? É isso? Aqui dentro No espaço de novo Da matriz É onde vai ocorrer A união com o oxigênio Formando água Beleza? Aí ele diz Provenientes da cadeia respiratória Retornando Assim esses prótons Não passam pelo transporte enzimático Que é lá Na ATP sintase Como ele está retornando Antes de passar aqui ó Ó ATP sintase aqui ó Beleza? Como ele não passa Pela ATP sintase Não vai produzir ATP Pegou a ideia? Assim esses prótons Não passam pela ATP sintase Na membrana interna Perfeito O efeito emagrecedor Desse composto Está relacionado ao Vamos lá Ele explicou tudinho Para você aí A única coisa Que você precisava saber É que por Não passar por essa enzima Chamada de ATP sintase Ele não vai produzir ATP Beleza? Não produz energia Por quê? Porque se ele produzir energia E não estiver Gastando Eu paro com o processo E meu objetivo É manter Esse processo aqui ó Acontecendo O consumo de glicose Acontecendo Para que a concentração De glicose Diminua E faça com que eu Mantenha o consumo De lipídio Beleza? É isso? Tranquilo? Esse é o objetivo Por isso que ele tem Ação emagrecedora Vamos ver aqui Letra A Cadá? O efeito Emagrecedor Desse composto Está relacionado ao Letra A Obstrução Da cadeia respiratória Não Ele não obstruiu Não é isso? Ele não obstruiu Bloqueio das reações Do ciclo de Krebs Não O ciclo de Krebs Continua ocorrendo Diminuição da produção De acetil-CoA Não Ela continua ocorrendo Lembre-se que o acetil-CoA Ocorre na matriz mitocondrial Quando o ácido pirúvico Que foi formado Entra na mitocôndria E lá na mitocôndria Ele perde um carbono Forma o acetil Que se liga com a enzima A Formando o acetil-CoA Letra D Inibição da glicólise De ATP Inibição da glicólise Não A glicólise Continua ocorrendo Tanto que a gente Falou aqui A gente quer manter Essa atividade Ocorrendo aí Beleza? E a letra E Redução da produção De ATP Resultando em maior Gasto celular De nutrientes Perfeito Meu povo Se eu não produzir Anote isso Como não está havendo Produção de ATP Não vai haver A inibição da glicólise Eu mantenho a glicólise Ocorrendo Beleza? Existem hormônios Que fazem isso O hormônio T3 e T4 Eles garantem o aumento Do metabolismo Consumindo mais glicose Para esquentar Nosso corpo Por exemplo Quando a gente está com frio O T3 e T4 Eles são liberados Para esquentar o corpo Através dessa reação Bloqueando aí A produção de energia Beleza galera? Tranquilo? Tenho certeza que essa questão aí Essa resolução Ajudou pra caramba Vamos que vamos E eu tenho certeza Que na próxima Eu vou aguardar você Tamo junto Deixa teu like Deixa teu comentário E ó Tem uma aula top Sobre isso lá no YouTube Sobre esse assunto Completinha Lá no YouTube não Aqui no YouTube Beleza? Tamo junto meu povo Chamada de Metabolismo de Carboidrato Vai lá Assiste Rasgando essa aula Valeu Até a próxima Simula